Auxílio Gás 2023, tenho todas as novidades sobre esse benefício e outros também que continuam ou podem ser extinguidos com o governo Lula. Fica nesse vídeo até o final que eu tenho todos os detalhes pra você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Nós somos o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo e é uma honra ter a sua companhia aqui nesse vídeo comigo. Antes da gente entrar pro tema principal, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva aqui no nosso canal, clica no botãozinho aí, inscrever-se, dá o seu like também nesse vídeo pra que mais pessoas, o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas, mais pessoas nos assistam e tenham também um conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres e também daqueles benefícios e auxílios que talvez essas pessoas podem receber, estão aptas pra receber, mas não recebem nem buscam informação porque não sabem como fazer. Por isso que é importante, por isso que esse trabalho do YouTube é tão maravilhoso, porque a gente, entre aspas, invade o celular das pessoas, trazendo conteúdo e informação. Também se você puder, e é bom pra você, você ativar as notificações, porque quando você ativa as notificações, todas as vezes que nós tivermos vídeos novos aqui no canal, você vai receber uma notificação e assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Vamos falar aqui sobre o auxílio gás, os benefícios que vão ser mantidos aqui no ano de 2023, quais são as novidades, eu tô aqui com uma notícia aberta e a primeira novidade, todo mundo já sabe que o valor do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, né, tá na transição aí da mudança dos nomes, agora o valor correto é de R$600, foi atualizado, valor de R$600, para aquelas pessoas que vão receber já a partir de janeiro, lembrando que o calendário de janeiro começa a ser pago no dia 18 de janeiro para os beneficiários com NIS final 1, finalizando no dia 31 de janeiro para os beneficiários com NIS final 0, tá bom? Uma outra novidade é aquele, e muita gente tem dúvida e erra muito sobre isso, tá recebendo aí as notícias e não tô entendendo muito bem. Todo filho que eu tiver, eu vou ganhar R$150 por filho? Não, não, não é nem perto de ser isso. Primeiro, é apenas para filhos com idade inferior a 6 anos, então de 0 a 6 anos você recebe R$150 por filho com idade de 0 a 6 anos, limitado aí a 2 filhos. Então se você tem 3 filhos nessa faixa etária, você vai receber só 2 benefícios ou 2 bônus, né, de R$150, totalizando aí R$300, tá bom? A outra novidade, não sei se você já sabe, mas que o Bolsa Família vai começar a exigir o cartão de vacinação atualizado na hora de fazer o cadastro ali, a atualização no Cádio Único, e também o comprovante e a frequência na escola. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí dessas novidades, dessas novas exigências do Bolsa Família. Agora, seguindo aqui, o Vale Gás continua funcionando normalmente, tá? Lembrando que o Vale Gás, ele é um auxílio bimestral, ou seja, ele foi pago em dezembro, agora vai ser pago apenas em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, tá bom? Lembra aí, é um auxílio bimestral. Qual que é o valor do auxílio gás? O auxílio gás, desde que ele foi criado, ele sempre contemplou metade do preço médio do botijão de gás no Brasil. No ano passado, com uma medida do governo, do ex-governo Bolsonaro, por causa das crises que o país vinha enfrentando, esse auxílio foi passado para o valor integral. Então, algumas pessoas receberam algumas vezes R$110, R$112, teve um mês que chegou até mesmo a R$120, mas agora o valor volta ao seu valor original, que é 50%, ou seja, metade do valor do botijão de gás. O Lula não mexeu nessa questão do auxílio gás, na PEC da transição não havia nenhuma menção, nem para o aumento do valor, nem para a extinção desse benefício, nada. Então, ele continua valendo da mesma forma. Então, é um auxílio que é bimestral, pago sempre de fevereiro a dezembro, pulando sempre o mês, e o valor dele é a metade do botijão de gás, e vai variar aí entre R$55 e R$60. Lembrando que, se o botijão aumentar, o valor do benefício também aumenta, e se baixar, o valor do benefício também vai baixar, normalmente não tem nenhuma novidade com relação a isso. Uma outra novidade do ano é com relação ao salário mínimo. O salário mínimo passa a ser o valor de R$1.320, e com isso a aposentadoria também é reajustada. Aquelas pessoas que recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, também tem os seus valores reajustados. E aquelas pessoas que fazem uso do PIS, PASEP, todos aqueles benefícios, todos aqueles direitos dos trabalhadores, que são vinculados ao salário mínimo, e também benefícios que são vinculados ao salário mínimo, passam a ter esse reajuste. Lembrando também que, por outro lado, aqueles benefícios que, para que a pessoa seja encaixada dentro do perfil, ou seja, esteja apta para receber esse benefício, como, por exemplo, o BPC, a família tem que receber metade do salário mínimo, metade do salário mínimo o ano passado era menos do que metade do salário mínimo nesse ano. Então, teoricamente, o corte ali, o valor mínimo, sobe um pouco, fica um pouco mais difícil de receber os auxílios. Então, é algo que a gente precisa entender. Como, por exemplo, aqui em Minas Gerais, muita gente ficou invocada com o governo porque viram que o IPVA aumentou. Mas, na verdade, a taxa, a porcentagem ali do IPVA continua a mesma. O que aumentou foi o preço médio dos carros, foi a tabela dos carros. Então, não há um aumento verdadeiro. O que acontece é uma atualização do valor por causa do aumento do valor dos veículos. O que aconteceu é que aqueles auxílios que são vinculados ao salário mínimo, acontece que o salário mínimo ficou mais alto, então, o corte ali fica um pouquinho mais alto. Mas, na prática, na hora do vamos ver, não vai fazer tanta diferença. Então, essas são as principais novidades. Não tem nenhum auxílio que está cortado. Muitas pessoas estão recebendo mensagens pedindo para comparecerem ao CRAS com uma certa urgência, que são aquelas famílias monoparentais ou famílias que são formadas por apenas uma pessoa e foram acrescidas pelo Bolsonaro nas vésperas da eleição. Foram quase 5 milhões de pessoas nessa configuração. E, com isso, há uma... Eu já gravei um vídeo, inclusive, sobre isso. O governo Lula está focado em descobrir se houve fraude, se essas pessoas foram acrescidas de forma injusta ou não. Então, o governo Lula está fazendo um pente fino muito rigoroso para detectar se essas pessoas que moram sozinhas estão recebendo o auxílio de forma correta ou não. E aí bate o desespero, né? Mas eu quero te dizer, como eu sempre falo, se você está dentro das regras, se você recebe, por exemplo, no caso do Auxílio Brasil, R$210,00 ou menos por família, se o seu cadastro está atualizado, está tudo bonitinho, você não precisa ter medo, tá? Pode ficar tranquilo. Se você recebeu a notificação, você procura o CRAS, atualiza lá bonitinho, que não tem erro. Outras pessoas me perguntaram sobre a questão do aplicativo Caixa Tem, que o calendário não tinha sido atualizado lá e fica um pouco desesperado. Não sei se já atualizou, você pode conferir agora. Se ainda não tiver atualizado, pode ficar tranquilo, que mesmo que por algum problema no sistema não tenha caído a data no seu aplicativo, você vai receber entre o dia 18 e o dia 31 de janeiro, com certeza, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like aqui no vídeo e também ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!